Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise Aquário, que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de Bruna Oliveira, apareceu gente, depois de vir aí com o vídeo, né, dizendo o motivo de por que tinha sumido. Ela ficou doente, teve outras coisas também. A mulher reapareceu, gente, mas depois desse vídeo, né, ela sumiu de novo e só veio aparecer hoje de manhã, gente. Pois é, veio dar algumas explicações, falar, né, o que está acontecendo atualmente. E se, né, gente, vai continuar com o canal e também postando no Instagram. Olha as revelações que Bruna Oliveira fez ainda há pouco no Instagram. Perguntado, gente, se ela já está melhor, né, porque ela disse que pegou um resfriado muito forte, também estava com problemas renais. Segundo a Bruna, ela disse que sim, gente, melhorou bastante do estado que ela estava. E uma outra pergunta, gente, ainda disse assim, como está a procura de casa para reformar? Ainda estão na ativa? A Bruna disse, gente, que parou de procurarem por conta que ela ficou doente e tal, mas que ela e o Marquinhos vão atrás de casa novamente. Vai começar aquele conteúdo xexelento de novo, né, gente? Ficar atrás de casa, aí a casa não está boa, então quando a casa é boa tem problema na documentação e por aí vai, né, gente? Porque a Bruna, depois que foi para Portugal, o conteúdo dela mixou, gente, ela tem que ficar inventando o tempo inteiro para poder ter alguma coisa para postar no canal. E uma outra pergunta diz assim, você tem seguro de saúde, convênio, como se fala no nosso Brasil? Ela disse que não, gente, que ela não tem e que, né, tem ali o médico da família e tudo. Eu não sei muito bem como funciona em Portugal, né, gente, mas não creio que seja fácil como aqui no Brasil, não. Creio que não. Muitas pessoas ainda reclamam do SUS e tudo, claro, gente, o nosso Brasil em questão de saúde tem que melhorar bastante. Mas visto em outros lugares do mundo, onde você, para tomar aí, né, gente, um analgésico direto na veia, ou, né, quem sabe ser ali socorrido, rápido, porque pode acontecer algo pior com você, você tem que desembolsar uma verdadeira fortuna, gente, pois é. Mas a Bruna talvez achou que tudo seria mil maravilhas morando lá em Portugal e agora ela está vendo que não é tão fácil assim, não, gente. Uma outra pergunta diz assim, Por que você não postou mais a rotina? Saudades. E ela respondeu, irei voltar com mais frequência. Bom, é o que as pessoas que acompanham a Bruna esperam, né, gente, porque ela disse que iria mostrar muitos lugares diferentes por Portugal, que ia ter conteúdos, assim, muito interessantes e nada disso aconteceu. Uma outra pergunta, gente, é perguntando aí se a casa que ela mora ou as casas ali na Redondeza são muito caras. E ela respondeu, por aqui está mais barato, tem lugares que está muito mais caro. Uma casa tipo essa que estamos morando, dependendo do lugar, está 800 euros para mais. Pois é. Bom, gente, ela acha tudo barato, mas tão barato que até hoje, né, gente, não comprou aí, né, a casa própria em Portugal. Pois é, gente, estranho, é isso, não é mesmo? Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários e até um próximo vídeo.